Livro Glória e Poder de São José Agora você vai conhecer mais sobre esse santo que é protetor da igreja, protetor das famílias Protetor de todos os seus devotos, conhecido também como Terror dos Demônios Fora de séria devoção a São José para nos defender inclusive das tentações do mal O livro Glória e Poder de São José está na loja Sagrada Face www.lojasagradaface.com.br São José, o santo dos grandes milagres, que vai mudar a sua vida Livro Glória e Poder de São José, adquira hoje mesmo na loja Sagrada Face Quanta crueldade contra o Filho de Deus vivo que veio à terra para salvar aqueles que nele crescem Entregando a sua vida dessa forma terrível, sendo açoitado, sendo torturado e morto pelos nossos pecados Pelos pecados daqueles que crerem nele Quanta crueldade as pessoas ao invés de se converterem O Filho de Deus veio para o que era dele e os que eram dele não o receberam, mandaram crucificá-lo E hoje em dia o povo que tinha sido escolhido por Jesus vai preferir o anticristo Estão sempre escolhendo errado, né? Já escolheram Baal, já escolheram Moloque lá, já escolheram Beuzebul e agora vão escolher também o anticristo Nunca o Senhor, nunca o Senhor Então meus irmãos e minhas irmãs, nós continuamos a escolher o Senhor sempre O próprio Jesus Cristo mostrou a uma santa, uma cena da sua tortura, dois carrascos batendo nele E inclusive o chicote chegando mesmo até a Sagrada Face do Senhor Arrancando a pele, carne e sangue da Sagrada Face do Senhor E o que foi que ele disse? Um desses carrascos representa o clero e o infiel O outro carrasco representa os leigos Os leigos Nós mesmos Que não sejamos nós, não nós Que sejam os outros que não querem saber da palavra do Senhor, não nós Nós fomos chamados pelo Senhor para levar a sua santa igreja à frente O Senhor nos chamou mais perto dele O Senhor nos tirou da correnteza do mundo lá embaixo Puxou para cima do morro e falou, vem cá Vocês vêm comigo Lá o negócio vai explodir, mas vocês eu quero comigo, vem comigo Nos separou para ele santos, como eu ensino há muitos anos já Santo é separado por Deus, para Deus, para adorá-lo, amá-lo, honrá-lo, viver para ele, com ele, por ele Isso é que é santo, escrito assim nas Sagradas Escrituras, os santos de Deus Os que foram separados por ele Então, meus irmãos, nós fomos separados para levar a igreja verdadeira à frente E é por isso, exatamente por isso, que você não pode ofender ao nosso Deus que tanto te ama com seus pecados e fidelidades Preguiça Eu ia divulgar hoje as artes lá da paróquia Sagrada Fácil e tudo isso, estou com uma preguiça Esse rio está tão bonitinho Tem gente que é assim Tem gente que é desse jeito, entra para fazer um negócio na internet, termina fazendo o outro e não faz o que era para fazer Primeira obrigação, depois o lazer Primeira obrigação, cuidado com esses rios que a turma põe, esses shorts que a turma põe aí Que eu vou contar um negócio para você Devia ter um nome assim, devia ter uma tarja vermelha Obrigar a pessoa a colocar uma tarja vermelha embaixo Atenção, shorts do pecado Ou então, rios do pecado, quando é no Facebook Rios do pecado, porque tem uns que eu vou contar para você É de entortar Tem umas moças aí, uns rapazes aí, que eles fazem de tudo para tentar as pessoas Vocês são com o dedo, se estiver no celular Se estiver no computador, já fica a mãozinha no mouse no x e fecha Para não continuar assistindo essas porcarias Porque a gente não quer ser tentado Quer? Não, né? Então, e qual é a forma mais legal e pior que tem do demônio tentar todo mundo? O pecado da carne Eu não estou falando, é claro, você já entendeu, né? Alcatra que eu estou falando Não estou falando de churrasco, né? É, aquele outro pecado da carne, já entendeu? Sensual, né? E aí, pronto É a hora de ver aqueles caras bombadinhos para as moças, né? Aqueles caras aí para as senhoras Bombadinhos com aquela camisetinha baby look Mostrando o seu físico gordo Porque no meu tempo essa gente era gorda Perto de onde eu morava, na segunda parte da minha No começo da minha adolescência Mudou-se de casa E perto de onde eu morava, é assim Você tinha que passar Eram uns duas quadras Mas passava por um salão lá Que tinha uma academia de alterofilismo Aqueles caras fortão lá Fazendo aqueles piscos Aquele negócio, né? É, então Era muito diferente dessa turma gorda Hoje em dia que se acha aí musculosa Muito, muito diferente Pegar um indivíduo daquele tempo lá E mostrar Fosse vivo hoje, né? E mostrar uma foto desse Gordo, o que é isso? Não tem nada a ver Olha só a musculatura diferente É, lembra do Schwarzenegger Então Então é isso, né? Mas ele já tomava bomba já Diz que tomava bomba Não sei Então, resumindo a história A gente vai precisar realmente Vigiar para não pecar Não cair em pecado Não ofender ao Senhor Que já está demais ofendido Chega de chicotear A sagrada face do Senhor Chega de simplesmente Continuar torturando o Senhor Com os nossos pecados O Senhor revelou ao Padre Pio Você pensa que a minha paixão Durou só aquele tempo lá? Não A minha paixão vai durar Até o final do mundo Pô, até o final dos tempos Por quê? Porque vai ter gente pecando Até o final dos tempos Então, meus irmãos Não sejamos nós Não nós Porque Quando você tem uma ofensa De uma pessoa distante de você É uma coisa Está no trânsito Lá uma pessoa te xinga Isso é uma coisa Você não sabe nem quem é o lerdo Você não sabe nem quem que é Tá certo? Nervosinho Mas quando é uma ofensa De quem é próximo de você Dói quantas vezes mais? Dez? Cinquenta? Cem vezes? Mais como é que é Se uma pessoa no trânsito Xinga você É uma coisa Mas aquele mesmo palavrão Dito dentro da sua casa Uma pessoa que você ama Diz pra mim Isso não é mil vezes pior É um apunhalado no coração Muitas vezes Não é assim? Então Não vamos ofender o Senhor Ninguém é mais próximo de nós Que o nosso Senhor Jesus Cristo Não vamos apunhalar o Senhor Não vamos continuar chicoteando o Senhor Com os nossos pecados Vigie Pelo menos vigie Ah, professor Mas os santos Às vezes pecavam Então tudo bem Mas eles vigiavam Então eles caíam menos em pecado Porque ele não vigia Cair toda hora Vigia pra não cair mais E entenda o mecanismo do pecado Porque é que você sempre cai ali Por quê? Por que você sempre faz esse pecado? Pode contar Você deve ter uns quatro, cinco pecados Que você confessa Nessa média Você confessa toda vez Você confessa toda vez o mesmo pecado Pequei de novo Por que será que você cai nesses mesmos? Qual é o mecanismo? O que é que detona o pecado? O que é que faz com que você caia no pecado de novo? É uma pessoa? É a internet? É um pensamento? Uma lembrança? Uma mágoa? O que é que leva você a pecar? É que você não entendeu ainda Que aquilo tá errado? Você não se conformou ainda Que o senhor não quer aquilo pra você? O que é que tá levando você a pecar? Aquele pecado que você faz Desmonta o pecado Se você não... Pera aí Sabe aquele negócio? O cara pegou um aparelho lá desse aí No break E falou assim Vou desmontar Nossa, eu quero comprar um aparelho de 3 mil reais E o cara querendo desmontar Desmontou Desbulhou Com um monte de... É tão bonitinho a aparelha Ficou um monte de peça Ficou um monte de peça Ficou um monte de lado É horrível Então, desmonta o pecado Desmonta o pecado Vai lá dentro Qual é o mecanismo? Por que eu caio sempre nisso? Aí você passa a combater Não mais o efeito O efeito é o pecado Mas tem uma causa Uma coisa que causa o pecado Essa causa que você tem que combater É essa causa que você tem que combater Vou dar um exemplo tosco aqui Para terminar Bem tosquinho mesmo Mas para você entender O sujeito entra no site lá E sempre tem aquele monte de mulher O rapaz entra naquele site lá Sempre tem aquele monte de mulher Eu estou atrás de notícias Vai ter aquele monte de mulher Eu estou atrás de notícias Vai ter aquele monte de mulher E ele peca Então É assim Ele entra assim Bom, eu vou botar a mão aqui Porque só aparece mulherada lá em cima Então eu estou olhando só na notícia agora Deu para ver que Aqui não tem Mas não estou vendo nada Então é melhor não entrar naquele site de notícia Entrar em outro Que não tem a mulherada A causa é Ele está entrando no lugar errado Aí ele é tentado Daí ele cai no pecado Tá certo? Então Vou ser forte Vou olhar para aquela monte de carne De ações De terceira categoria E não vou ser tentado Onde é? Se já é a fraqueza dele Ele vai cair de novo Gente Então Simplesmente Entra em outro lugar Não entra mais ali Porque ali você sabe Que você peca Isso é só um exemplo Mas tem tantos outros Aquela pessoa te leva a pecar Não conversa com a escolha Não dá pra ela pra ela A minha trabalha comigo então Mas Passa a batida Tudo bem Eu estou meio correndo aqui hoje E tal Dá uma cortada Porque se você der pra ela Pra ela Cair no pecado São exemplos Mas você tem que procurar O seu anjo da guarda Vai te ajudar a descobrir Onde está o mecanismo O gatilho do pecado Aquilo que dispara o pecado Na sua mente E você acaba pecando Aí você evitando isso Você está combatendo muito melhor O pecado Não é da hora de fora Não, tudo bem Tudo bem Eu estou aqui Mas não vou pecar Não estou fazendo força Eu não vou pecar Evite ir lá Evite ir lá Onde você foi E aí Você não vai pecar Nessa situação O que faz você pecar O vado seja nosso Senhor Jesus Cristo Parar de ofender o Senhor Que já está demais ofendido Entenda Que de nós O Senhor exige mais É mais fácil Ser perdoado A alguém qualquer Que está caindo no pecado Não sabe metade Do que você sabe Nem 10% Não foi chamado Para levar a igreja à frente Não está mais perto do Senhor É mais fácil É perdoado Uma pessoa daquela Que fez o mesmo pecado Que você Do que você Porque você consegue Ofender mais o Senhor Do que aquela pessoa Mais longe dele Você consegue Porque em você O Senhor confia Está contando com você Chamou você Escolheu você E está contando com você O Senhor O Senhor Deem Que results 'deem